Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês top melhores finalizadores térmicos que eu testei durante esse ano de 2019, tá bom? Então se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. Bom meninas, primeiro eu quero convidar você a se inscrever no canal, se não for inscrito, tá? Clique aqui embaixo no botão em vermelho inscrever-se, tá? E já clica no sininho pro YouTube te notificar sempre que rolar vídeo novo aqui no canal, tá bom? Lembrando que tem vídeo novo duas vezes na semana. Então vamos lá. Vou falar dos finalizadores com proteção térmica que eu mais usei e mais gostei esse ano, tá bom? Então, primeiro vamos falar, eu quero falar do Absolute On da ProHal, esse daqui. É um super finalizador térmico, é uma máscara em spray, na verdade, que traz 12 benefícios pro cabelo. Aqui diz que ela hidrata, repara, promove o brilho, reduz o frio, tem proteção térmica, filtro solar, protege a cor, previne as pontas duplas, protege do calor do secador, da chapinha, facilita na escovação e no uso da prancha e tem um efeito desembaraçante e mantém o penteado por mais tempo, controla o volume natural do cabelo. Então, ajuda a dar aquela reduzida no frizz, no volume do cabelo, hidrata muito e nutre bastante também. Eu gostei muito do resultado desse tratamento, ele tem ácido na composição, ácido lático, sela muito o fio. Gente, o resultado desse produto é muito maravilhoso, o meu tá acabando, tá só o restinho, mas eu amo muito, eu usei durante todo o ano, tanto no meu cabelo que é alisado, que tem progressiva, quanto no cabelo virgem encaixado da minha filha, os dois tipos de cabelo, deu muito certo, então eu indico pra todos os tipos de cabelo, tá? Eu vou deixar a resenha dele aqui pra vocês poderem ver, que o resultado é realmente muito, muito incrível. É em spray, então você aperta e sai, como vocês viram, e ele tem, assim, uma textura muito leve, muito suave, dá pra usar como levinho, dá pra usar como máscara, porque aqui também vem falando que é uma máscara em spray, então a Prohal arrasou nesse produto, ele foi lançamento esse ano também, foi super sucesso. Outro produto que é muito bom o resultado, que eu gostei bastante, me surpreendeu muito, que foi lançamento também, é o finalizador finish da Prolice, esse daqui. Esse daqui, gente, eu não me lembro se ele foi lançamento esse ano, foi, acho que foi esse ano sim, esse ano que ele lançou, foi no começo do ano, tá? Então esse finalizador, ele é muito bom, ele deixa o cabelo muito macio, muito selado, ajuda já na proteção térmica. Ele evita as pontas duplas, perfeito pra usar no cabelo danificado, cabelo seco também, tá? Você pode usar ele como levinho, cabelo seco, cabelo úmido, cabelo molhado mesmo, você pode já aplicar ele depois da máscara, depois que enxaga a máscara, você pode aplicar já no banho. Quando eu quero, quando meu cabelo tá muito danificado e eu uso ele pós-química, eu gosto de utilizar ele sempre depois que eu uso a máscara. Enxaguei a máscara aí no banho, eu já passo bastante no comprimento e ponta, e aí eu já, porque eu vou passar mais quantidade de produto com cabelo úmido e o cabelo não vai pesar, porque ele tá bem úmido lá no banheiro. É diferente de você usar ele depois que tirar o cabelo da toalha. Um exemplo, quando você tira da toalha, ele já saiu bastante a água do seu cabelo na toalha, então você não pode passar muito produto, muito levinho, senão vai pesar quando você for finalizar. Então quando eu usei ele depois da toalha, eu passo já menos. Ele é em spray também, ó, e ele sai um creminho branco e eu gostei muito e valeu aí entrar no top pra vocês. Então se vocês não testaram ainda, vale a pena testar. E eu gostei porque ele rende bastante, tá? Ele vem em 250 ml, rendeu muito esse produto aqui, muito mesmo. Esse daqui da toalha, ele vem em 200 ml, tá? Esse aqui é 250. Então eu já quero falar do Levin da Cresce Pelo. Esse daqui é um tratamento fitoterapêutico, tá? Tem proteção térmica, ele hidrata, repara, suaviza e dá brilho intenso. 100% ativos naturais e acelera no crescimento capilar. Toda essa linha eu já usei, já fiz resenha pra vocês, vocês viram que realmente ele acelera mesmo. Eu tava com o cabelo Chanel quando eu usei todo esse kit aqui e eu mostrei antes e depois pra vocês. Vale conferir aí no vídeo. E esse daqui é muito bom, ele é branquinho, ele é bem leve. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ele tem um cheirinho que lembra um mato, um cheirinho bem gostoso. E ele, ó, é branquinho, ele é bem levezinho e ele sela bem o fio. Ajuda muito no brilho, na sedosidade. Então esse ano eu voltei a usar esse Cresce Pelo, gostei bastante. Um outro que é baratinho, esse é R$ 9,90, é o defrisante da Nutribella, que tem ômega 3 e ceramidas. O quão raro é você achar produtos que tenham ômega 3. É reconstrutor, né? E é muito bom porque faz a proteção no fio. Então ele é pra usar, antes de fazer chapinha e escovinha, porque ele vai selar bem o fio, igual eu vim mostrando aqui atrás. Ele sela bem a cutícula do fio e ele deixa muito macio. Vem falando aqui, ó, que foi desenvolvido com ceramidas, que une a cutícula uma na outra, protege contra as regressões diárias. Tem o ômega 3 que hidrata e previne o envelhecimento precoce dos fios. Olha o quão importante é o ômega 3, tanto pra pele quanto pro cabelo, tá? E proporciona a redução do volume do cabelo. E ele repara, né, as pontas duplas. Então ele é muito bom. Eu gosto muito, gostei muito. Ele tá acabando. Tá aqui assim, eu usei muito, comprei ele esse ano. Me surpreendeu, isso aqui você acha em farmácia. Esse aqui, ele entrou em outro top aí pra vocês. Esse aqui eu usei muito também, ele é reconstrutor. Eu sempre uso depois das progressivas, porque ele é uso obrigatório pós-química, da Decastro. É uma marca nova, que teve esse lançamento esse ano, desse produto aqui. Mas ele faz uma cauterização na cutícula, ele é anti-emborrachamento, ele é repositor de massa. Então ele é ideal pra você usar quando você vai fazer descoloração, vai fazer mecha, vai fazer química. Ele é muito bom porque ele repõe a massa, ele é anti-emborrachamento, então ajuda naquele cabelo na hora que você vai descolorir ou fazer mecha. Que às vezes fica assim, né, enástico, emborrachado. Então ele tem esse produto aqui e ele tem estabilizador de pH também. Tem resenha dele aí no canal, são dois produtinhos, eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem, tá? Vale muito a pena, o meu tá aqui assim. Não sei se eu falei dos componentes, mas ele tem a queratina hidrolisada, o óleo de coco e o colágeno. Então ele é reconstrutor e nutritivo, maravilhoso. Eu super recomendo porque ele deu resultado muito, muito bom. E eu usei muito durante esse ano, sempre pós-química. Então é isso, meus amores, eu fico por aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Vem fazer parte da nossa família. Fiquem com Deus, comenta aqui embaixo se vocês já testaram algum desses finalizadores. Beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.